Ó, guys, estamos aqui na conta do inscrito, inclusive o Bisquela acabou de ganhar uma Survival Case Hard, né? Estamos aqui na conta do Aldax, com nada de dinheiro, vamos depositar usando o cupom MAGO, pra ele aqui via PicPay, 105 dólares. Cupom MAGO, 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio de 6 kits de mais de 26 mil reais. Depositou usando o cupom MAGO, preencheu o formulário, já tá participando de 6 kits. Chat, quem confia que vai dar good? Quem confia que vai dar good, digita... Tá aqui, ó, histórico de pagamento, cupom MAGO. Inclusive, ele já tinha depositado usando o cupom MAGO, ele depositou 5 dólares no dia 8. Ai, Saulão, como é que faz pra participar do sorteio daqueles kits que você comentou? Se você tiver a extensão minha, é só você vir aqui na área de histórico de pagamento e clicar aqui em sorteio ativo. Caso você não tenha a extensão, é só você vir na descrição do vídeo, tem aqui, ó, formulário, pá, já vai direto, ó. Cada dólar depositado, você tem uma chance de ganhar o sorteio. No caso aqui do Aldax, ele vai ter 105 chances, mais 10 chances, mais 5 chances, porque ele depositou 15 mais 105. No caso, 120 chances ele tem no momento pra participar do sorteio. Vamos tentar ganhar pra ele uma faquinha de uns 150 dólar, já tá legal, né? Uma faquinha de uns 150 dólar, já tá legal. Uma Shadow Dagger Gama Doppler. É isso. Eu gosto quando tá disponível a Shadow Dagger Gama Doppler, porque ela é muito top. E ela não é impossível, né? Tipo, 150 dólar, não tá muito distante. Mais uma com 1%. Agora nós joga 20%. 20%inho, 20%inho. Não foi também. Já era pra ter vindo, hein? 15%. Tá lá. É isso, vens. É isso. Tá aqui, ó. Ó. 10% já dava, ó. É isso, depositamos 105 dólares usando o cupom MAGO. 105 virou 147 por causa do bônus. Mas o depósito foi de 105. 105 virou aqui, ó. 148 dólares. Já tamo no lucro aqui na conta do inscrito. Agora, clã, sobrou 55 dólar. Dá pra gente tentar uma luvinha pra combinar, né? Faca mais luva. Cupom MAGO. Cupom MAGO, faca mais luva. Vamos na luvinha mais padrão. Na luvinha mais padrão. Na mangrove. 1%. Mais 1%. Mais 1%. Agora pode escolher qualquer luva que a próxima tentativa é o inacerto. Pode escolher qualquer luva. A Jade? Eles querem a Jade? Então toma. Ah, pô. Tô falando. Eu tô falando. Olha aqui, ó. Eu falei a próxima tentativa é o inacerto. Tá aqui, ó. 96. 96. 96. Confia no rei do profite, pô. 105 dólares. Virou um kit verde. Luva Jade mais Shadow Daggers Gamma Doppler. 150 dólar mais 100. Mano, 270 e poucos dólares com apenas 100. Tá aqui a luvinha já chegou. Veio Factory New. Só a faca, a faquinha que acabou de chegar, já vale 850 reais. Eu depositei na conta dele, eu depositei na conta dele 550 reais na conversão bonitinha. 550. Já veio 850. E agora só falta chegar. Chegou a luva. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Bem desgastada. Não tem importância. 750 mais 850. Isso dá quanto? Calculadora. Eu consegui um kit de 1.600 reais pro inscrito aqui no CSGONET. 1.600 reais. Usando o cupom MAGO, papi. Easy. Easy, peasy, lemon squeeze. Foram necessários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aprimoramentos pra gente conseguir fazer isso. Porém, aprimoramentos altos, a gente fez 3 apenas. Foi 1 de 46 dólares, 1 de 35 dólares, 1 de 51 dólares. O primeiro que a gente tentou deu errado. O segundo deu certo. O terceiro deu certo também. Os outros que dariam merda, ó. Os outros que dariam merda, a gente tudo jogou baixa porcentagem, ó. Daria merda. Daria merda. A gente esquipou, a gente esquipou 6 heads pra conseguir 2 greens. Tá lindo, né? Agora eu pergunto pra vocês. Vocês querem que eu entre na conta dele dentro do jogo pra ver esse kit ou não tem necessidade? Sim, sim. Então eu vou entrar. Então eu vou entrar, velho. Dois novos itens. Luva da Presa Quebrada Jade. Legal. Olha essa faquinha, mano. Vamos ver lá dentro do jogo. Ó, ele já tinha algumas skins, ó. Ele já tinha AK, bonita. Vamos stalkear ele aqui, ó. 26, 18, 11, 15, 14, 20. Agora vamos dar uma olhadinha nesse kit dele lá dentro do jogo. Aqui deu um problema, velho. Essa luva não combinou com a Glock. Vai ter que vender sua luva pra comprar uma pra combinar com a Glock, tá? Não combinou, velho. Vai ter que vender a luva e comprar outra pra combinar com a Glock. Vamos ver a faquinha. Nossa. Chat, nota pro kit. Nota pro kit. 9,8. 10, 10. A faquinha combinou demais com a luva. Vende a Glock. Eu tô brincando, cara. Mas ele não vai vender a maravilhosa, que veio bem desgastada, porém o float dela tá 0,38. Que é um float que tá muito semelhante com o float da Field Tested. Essa luva já tem um overpay por causa disso. A faquinha veio com o float 0,01. Maravilhinda. Olha esse kit, papito. Ficou a coisa mais linda do mundo. Quer depositar no CSGONET? Utilize o cupom MAGO, que você ganha 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal de simplesmente 6 kits. Faca mais luva no valor total de mais de 26 mil reais. Fica a dica. O pão MAGO. Eres perfecita mulher. De la cabeza a los pies. Faca. Tu pasas de mi nivel. Tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecita mulher. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies.